Salve, salve rapaziada! Começando agora o Talkcast 2021 com esse cara aqui que a gente se chamou de rival por muito tempo, jogamos junto contra, participamos de projetos aí juntos também e agora se uniu a classe dos aposentados aí oficialmente, né Cami? Muito bem-vindo aí, muito obrigado também por ter aceitado participar aqui dessa conversa, esse bate-papo aqui, eu tô realmente muito honrado em ter você como o primeiro convidado desse ano, Cami. Imagina, eu que agradeço, tamo aí agora do clubinho dos aposentados, não tamo na idade de estar aposentado, né? Sabe quantos anos? Eu fico meio mal, 24, indo para 25 esse ano, mas é estranho falar isso, porque a gente pensa às vezes que o cenário não mudou tanto, mas quando eu comecei a jogar eu era o mais novo do cenário, acho que tinha o Milon talvez, comecei a jogar com 16, com 17, agora eu tenho 24 e tem muita gente nova também, é muito bizarro isso, o cenário tá evoluindo, é bonito! É bonito, viramos a década, né Cami? É pra dizer, os velhos estão parando e... E realmente, eu acho que aposentado parece ser uma palavra que não é, porque assim, a gente de certa forma ainda tá no cenário, mas a gente deu aquela parada ali de realmente de jogador, mas é algo que... É aposentado muito forte, a gente tá descansando, descansando o olho. É, eu tô com 27, e como é que tá agora, cara? Como é que você tá, depois de realmente anunciar ali que você pausou total, que você não quer mais continuar sendo... Nem ter a esperança, né? Acho que foi uma coisa que a galera tava muito aflita, cara, será que o Cami vai entrar? Como é que tá agora pra você essa nova parte aí, que você realmente encerrou e falou que não volta mais aí pra Summoner's Rift profissionalmente? Muito mais leve, eu acho que eu... A minha cabeça tava muito confusa no momento que eu decidi voltar, um lado meu achou que queria, mas o outro não, e ficou uma confusão interna, uma luta interna muito grande. E ter conseguido finalmente me desacorrentar dessa decisão que eu tomei, que foi errada, eu tinha convicção já que era errada. Quando começou o ano, eu já falei, putz, o que que eu fui fazer? Então eu tô muito leve, agora eu posso ser o mesmo nas lives, eu posso jogar puramente por diversão, sem me estressar, porque era uma coisa que... Assim, eu me entendo errado. Não é que eu jogava competitivamente forçado, não, de forma nenhuma. Amava, absolutamente era apaixonado, tenho certeza que você também era. Só que, depois que eu tirei minha primeira pausa, eu descobri outras coisas que eu gostava também. Eu gostava de streamar jogando de maguinho fedido, que ninguém joga no CBLOL, mas porque eu me divino, exato. E aí eu ficava naquela coisa de, tipo, eu queria jogar na live de uma... de vega, pra me divertir, me divertir com uma partida do R, só que ao mesmo tempo eu olhava pro chat e tinha... Nossa, por que você não tá treinando de Akali pro CBLOL, hein? Tipo, odeio Akali. Cara, como é que é pra você? Me tira uma dúvida. Pra mim, é muito difícil ficar jogando com esses bonecos Akali, Irelia, Yasui, tipo assim, coisas que você tem que ficar ali, muito mecânica agora. Eu tô numa parte, mas agora é mais chile, assim. Gosto de dar uns combinho, colocar o ar no lugar certo, pra você também tá assim? Ou esses bonecos mecanicamente intenso te chamam ainda hoje ou não? Não chamam. Assim, algumas pessoas falam que a Azir é mecanicamente intenso, eu acho que não é. A Azir pra mim é só posicionamento, acho que o mais mecanicamente intenso que eu curto é a Azir. Os outros é boneco desatualizado, que nem skill shot tem. O Veigar aperta R e matou. É mais... Mas não, acho que... Eu sempre tive um pouco de preconceito com esses campeões que tem que fazer muita coisa. Irelia, Ione, Zedão da vida. Porque, por um lado, eu sei que eles são muito fortes e eles fazem plays muito bonitas, mas eu acho que eu sempre fui mais a preferência de controlar a área, de ver o que tá acontecendo, de ter a visão de fora, de ser uma Oriana, que as pessoas têm que ter medo do que você pode fazer e não do que você já fez necessariamente, você tá sempre ali ameaçando. Porque o Zed, vai, vamos pegar o Zed de exemplo, vai, entra, matou, matou, show, não matou, é a vida, perdeu a fight. A Oriana não, a Oriana tá ali sempre controlando, ameaçando, sempre pronto pra dar uma bolada no time. Eu lembro quando eu parei, eu tive uma certeza muito absoluta, sabe? Tipo assim, cara, eu preciso parar porque não quero estar aqui ocupando um espaço que eu sei como eu pensava antigamente, sei lá, até 2016, 2017, eu queria muito jogar, queria muito tá ali, sabe? Dar o meu sangue ao máximo. E essa chama sumiu, assim, sabe? Ela foi sumindo até um ponto que eu falei, cara, chega, sabe? Tipo, vou fazer outra coisa pra você. Foi o mesmo sentimento, assim? Foi. Começou a sumir ali, perto do meu último ano jogando, que a gente perdeu pra Team 1 lá no IBH. Isso. Ali, naquele split, já tinha sido difícil pra mim. Eu já tava meio desfocado, até conversei bastante com a organização da PEN, falei, olha, não sei, tá estranho aqui pra mim e tal. A gente conversou, eles me ajudaram, falaram, não, dá o seu melhor agora nesse split, treina mais do que você deveria treinar, treina o dobro, só pra... Termina isso bem e depois você tira um tempo pra você ver o que você quer fazer e tal. Eu tirei o tempo, o problema é que eu gostei demais do tempo tirado. Mas essa questão da chama é muito importante, porque se você não tá fazendo negócio, se dedicando 100% de corpo e alma, não tem nenhum motivo pra você estar fazendo. Sim, sim. Então, porque vai ser ruim, vai ser ruim pra você. É egoísta consigo mesmo e é egoísta com o resto do time. E com os fãs que estão ali te assistindo e esperam que você esteja dando o seu melhor, às vezes você não tá conseguindo, não por maldade, mas é porque não tá ali mais aquela... Aquela coisa que tava no início. E, velho, você falou em 2017 ali e você foi instantaneamente pra um outro lado, assim. Você foi pra um lado de tentar com a parada do piloto, que era um sonho seu. E hoje em dia, já passando um tempo, você olha pra trás e você pensa, tipo, pô, acho que foi mais uma situação de uma descompressão, eu queria sair do meio de tudo isso e você achou aquela válvula de escape pra ser piloto, etc. ou é realmente um sonho que ainda tá guardadinho ali e você vai correr atrás dele ainda, sabe? Ou foi algo que a mente se pensa, pô, acho que na época eu tava confuso, saí do meio disso tudo e preciso sair daqui, sabe? O que aconteceu naquela época? Eu acho que foi uma loucura mesmo, porque quando eu comecei muito... Eu comecei muito cedo jogando LoL, eu me mudei pra cá, pra ambiente de gaming house com 16, 17 anos, então eu não vivi coisas que normalmente as pessoas viveriam nessa idade. Fazer uma faculdade, escolher o que você vai fazer da vida e tudo mais. Então eu não tive essa fase. E aí, quando eu parei e tive a oportunidade de fazer essas coisas, eu acho que eu quis fazer muita coisa ao mesmo tempo. Definitivamente passou pela minha cabeça trabalhar como piloto. Hoje em dia, eu penso e concluo que não vai ser possível pra mim trabalhar como piloto. Adoraria ser piloto de linha aérea e tal, e o pessoal chegar, opa, vem vindo aí. Mas acho que não vai rolar. Eu gosto muito do que eu faço, de criação de conteúdo, de fazer minhas lives, e não dá pra ser piloto de opção comercial e streamer de League of Legends ao mesmo tempo. Eu queria que escolha um ou outro. Mas eu definitivamente vou tirar a minha carta ainda, vou voar por hobby, que seja conhecer alguém rico, ter um aviãozinho disponível ali pra voar no fim de semana. Mas é porque a sensação é muito boa. Eu gostei muito de estudar sobre. É um assunto que eu absolutamente amo. E quando você gosta muito de uma coisa, nem é um sofrimento estudar sobre aquilo. É, na verdade, um grande prazer porque você tá aprendendo e entendendo como as coisas funcionam. Então, nesse quesito, eu posso dizer com certeza que eu acertei muito, que eu gostei muito, e vou concluir em algum momento. Não pra trabalhar com isso, mas pra poder falar, opa, tem uma... Ok, em vez de mostrar CNH, mostrar a carteirinha da ANAC, é mais estiloso. Você falou de hobby, eu tô vendo aí atrás de você, tem um piano, e você começou, acho que por meados de 2018, foi ali, 2018, finalzinho. Lembro que a gente fez um projeto juntos lá e você tava meio que no começo aprendendo a tocar piano, hoje em dia você já tá mais desenrolado, esse hobby ainda é algo que te chama a atenção, e é mesmo um hobby, ou também é algo que você pensa assim, pô, quero ser criador de conteúdo, quero ser um piloto aos finais de semana, e também quero tocar um pianinho de bobeira? Não, é puramente hobby, puramente hobby, mas é um hobby que também é muito legal. Eu desde pequeno, eu sempre gostei muito, eu não sabia que eu gostava tanto, na verdade, eu sempre fui muito apaixonado por música, de modo geral, sei lá, de Celine Dion, a Frozen, a qualquer outra coisa aí que o pessoal coloca. Mas eu não sabia que eu gostava também de música clássica, e me apresentaram música clássica, eu apaixonei, eu fiquei abismado, e te falar que jogar LOL, é muito mais fácil do que aprender um instrumento, nossa senhora. Deve ser. E tipo, eu queria te perguntar isso também, você, para aprender a questão de disciplina, acho que deve ter sido absurdo, né? Você conseguiu, tipo, levar alguma coisa da disciplina que você tinha dentro de jogo, de você tinha que, pô, vou tirar certo tempo aqui para fazer isso, e só vou fazer isso, e isso também se aplicou um pouco nessa parte de tanto aquele começo de sonho de ser um piloto, e também agora no piano, e qual outro hobby que você está tendo hoje em dia, dentro das limitações que a gente está tendo aí, né? Porque desde 2020 não estão sendo tempos muito fáceis aí. Sim, eu acho que essa questão que a gente aprende, talvez na marra, sendo pro player, algumas pessoas não aprendem, mas imagino que os grandes nomes aprendam, essa questão da disciplina, e de criar uma rotina de aprendizado, de desenvolvimento pessoal mesmo, dentro e fora do jogo, porque as coisas são muito interligadas, eu acho que esse tipo de coisa são skills da vida real que a gente aplica muito na carreira de competitivo, mas também eu acho que aplica para qualquer outra coisa da nossa vida que a gente esteja vivenciando. Então, sei lá, que seja aprender um instrumento musical, você conseguir se policiar para treinar 15, 30 minutos por dia, que seja, ah, putz, não estou aprendendo nada novo, mas estou pelo menos deixando na memória aquilo que eu já aprendi, ou não deixar de jogar solo kill, mesmo num dia que não tem o treino, não tem uma screen, você vai lá e treina um pouquinho, alguma coisinha, um campeão que não está tão afiado, eu acho que esse tipo de coisa, ou para sentar e estudar sobre um tema para passar na prova de piloto, por exemplo, esse tipo de coisa, você leva para outras áreas e para tudo que você vai fazer na sua vida, eu acho que é como se fosse uma árvore de runa passiva que você vai concluindo, você vai tendo esses achievements, assim. Você é desses que não consegue entrar em alguma coisa para ser mediano ali, você gosta de entrar para ser um pouquinho mais tryhard que a média, não é? Eu acho que nós, ProPlayers, compartilhamos esse sentimento, né? Eu tenho pavor de quando me convidam para jogar algum jogo que eu não conheço, eu sei que eu vou perder e eu, tipo, meu Deus, não vale, cara. Não vale, então deixa quieto, vou assistir vocês aqui. Tem que ler o manual antes, ver o vídeo no YouTube, senão não dá. E, mano, você falou que, você falou não, na verdade, em 2017, você começou a morar sozinho, etc. Eu comecei a morar sozinho em 2018 e logo fiz uma lambança, deixei a máquina de lavar batendo a roupa e tal, quando voltei a casa estava lagada. Você aprontou alguma dessas também quando você começou a morar sozinho ou não? Cara, eu acho que o meu maior problema é coisa de velho mesmo, isso. Eu atraso conta só porque eu esqueço de pagar e não sei cadastrar débito automático, Ah, mentira, eu juro, eu não consigo, eu juro que eu não consigo, eu não tenho nenhuma cadastrada e às vezes eu esqueço de pagar e fico me sentindo muito mal e tenho que mandar e-mail pedindo para não cobrar juros, porque se você esquece não é por mal, às vezes eles perdoam, mas é uma tristeza, nossa, é uma função isso. Sofro, viu? Mas as outras coisas, eu acho que, porque eu não vivenciei tanto, eu até gosto um pouco, eu gosto de ter que lavar a louça, eu gosto de não poder deixar acumular muita roupa suja, eu gosto desse tipo de coisa, assim, que, não sempre, óbvio, mas de vez em quando é legal. Tem essa responsabilidade. É, tem essa responsabilidade, exatamente, tem uma certa responsabilidade ali que acho que me fez evoluir, também acho que fez você evoluir e, cara, teve uma parada muito diferente, eu acho que eu só lembro de você no exemplo do cenário que foi um livro, né? Tipo, como é que foi essa história de Kami ter um livro, Teremos Parte 2, quem sabe, ou não? Foi uma coisa muito aleatória, na verdade, que aconteceu, porque chegaram e falaram, olha, a gente está pensando em fazer um livro seu aqui e tal, e aí falei, ah, show, bora, não vou recusar, né? E aí foi, foi escrito por Ghostwriters, né? Então foi uma série de entrevistas muito longas que fizeram comigo, e aí entrevissaram outras pessoas também, e aí fizeram o livro, e foi uma experiência bem bacana, assim, foi bem diferente, eu diria, não, inesperada, não estava imaginando, mas me ajudou também muito positivamente para fazer outras coisas que eu gosto muito e sempre fui apaixonado que é fazer evento, eu amo viajar pelo Brasil e encontrar os fãs, geralmente em eventos de anime, de cultura geek, amo, amo, agora infelizmente não dá por causa da pandemia, né? Estou com saudades já, espero que normalize as coisas. você acha que um dia vem ou não? Não na mesma pegada, mas um projeto pessoal meu para esse ano é realmente fazer um e-book com dicas ensinando o pessoal a sair de elo e tudo mais, e não vou cobrar por isso nem nada, mas eu quero uma forma de retribuir para a comunidade todo o apoio que eles me deram ao longo desses anos, tipo, poder compartilhar o que eu aprendi para ver se eu ajudo alguém. Entendi, mano, você falou sobre evoluir, compartilhar conhecimento, eu lembro, velho, em 2012, Cami, a gente tinha alguns caras que eram mais soltos, assim, a gente tinha o Leco, o Yetis, o RTT, o Mano, etc., e eu era um pouco mais na minha, você também, só que, cara, acho que para o Gabriel aí deve ter sido um choque muito enorme, porque você estava 16 anos, você falou que você começou, e do nada você estava em capa de revista, estava sendo entrevistado, você era a referência da PEN na época, e até hoje é uma grande referência da PEN, e etc., tudo assim explodindo na sua cabeça, e, cara, do nada você saiu, do nada não, não vou ser injusto, mas você saiu de um cara recluso, muito na sua, para um cara que fala de uma maneira diferenciada, sabe, em relação ao cenário, consegue falar muito bem em entrevistas, para o Gabriel deve ter sido esquisito, tipo, seus amigos de infância, parentes, eles conseguem ligar o Gabriel com 15, 14 anos, e hoje, esse Gabriel que está hoje aqui, dá para ter uma relação? Olha, nem eu consigo direito, foi uma coisa muito esquisita que aconteceu, na verdade, porque assim, de fato, eu sou muito tímido e tal, e eu não conversava muito com as pessoas, era super na minha, até hoje, eu não gosto muito de Du, porque fica sozinho aqui na minha, mas ao mesmo tempo que existe isso, essa barreira não existe para outras coisas, por exemplo, para dar entrevista, para falar com as pessoas, para fazer live, eu amo fazer live, adoro fazer live, me sinto completamente em casa com o pessoal, conversando e trocando ideia e com o pessoal me assistindo, e é uma coisa extremamente natural, extremamente natural, mas nessa época de começar a dar entrevista e interagir com os fãs, foi realmente muito uma saída da zona de conforto forçada, e eu acho que para o bem ou para o mal, esse tipo de coisa te faz evoluir muito rápido, tem gente que fala que não tem jeito melhor de aprender inglês do que ir lá para fora e ficar sem saber falar nada que você vai aprender na marra, acho que foi uma coisa meio parecida, o meu time não tinha ninguém que gostava de dar entrevista, então meio que sobrava para mim e eu tinha que aprender a dar entrevista e aprendi na marra, tive meus baixos, minhas namoradinhas, mas esses baixos são os melhores, já era, depois eu falei, não posso mais ser entrevistado e fazer isso da mesma forma, a gente falou, vou aprender na entrevista, vai ter que ser. Entendi, Cami, velho, aos pouquinhos, a galera foi parando, então eu parei, você parou, Yoda parou, Milon, Leco, e agora como a gente falou lá no comecinho, a geração virou, viramos até a década aqui agora, e a gente está em uma nova geração, em uma nova fase de jogadores aparecendo e eu fiz essa pergunta para o BRTT uma vez, eu também queria fazê-la para tu, você acha que a gente está tendo essas personalidades, eu não falo em questão de dedo, de skill, você acha que essa nova geração está conseguindo de certa forma não entrar, assumir a posição, sabe, mas também conseguir ter essa presença de personalidade, de falar o que pensa e também de ser um exemplo para toda a comunidade, você acha que a gente está tendo essa virada ou se não estamos o que está faltando para essa galera que está chegando agora? Que boa pergunta, não tinha pensado sobre, mas eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é, para nós talvez tenha um fator extremamente diferente do que essa geração tem agora, que é que a gente era o pioneiro, nós éramos os pioneiros disso tudo, não tinha para onde olhar, então eu acho que meio que a gente foi criando-se como referências, não digo, óbvio que por mérito nosso também, mas talvez também porque as pessoas não tinham para onde olhar, não tinham outras personalidades, sabe, eu acho que claro, a gente, de forma alguma desmerecendo o que a gente construiu, não, longe disso, as pessoas se acostumaram a nos ver lá aparecendo no client, nas entrevistas e nas coisas relacionadas a League of Legends, ao mesmo tempo que nós nos acostumamos a ter esse carinho e esse feedback dos fãs também, desde o início, porque se não fosse por isso não existiria nada, muitos de nós saímos de vidas completamente diferentes, sem saber que isso seria uma possibilidade, se isso se construiria dessa forma tão linda como se construiu, então eu acho que por conta disso, a gente entende a importância disso tudo e da necessidade de estar junto com essa galera que teve com a gente desde o início, que talvez não seja uma coisa tão, não é a melhor palavra, mas tão óbvia para a galera que está começando agora, que está mais preocupada em jogar, em ser campeão e não está errado de forma nenhuma, até encontrar esse balanço de interação com a comunidade, de construir aquela imagem de jogador e tudo mais, eu acho que é um caminho que para nós, eu acho que aconteceu mais ou menos da forma que eu respondi a questão de eu aprender a dar entrevistas, foi meio que, nós fomos forçados a isso, de certa forma, porque a gente também não estava acostumado e só aconteceu. Eu lembro, também em 2013, a CNB, o time que eu fazia parte lá, a gente tinha aquele, tipo um reality nosso, a gente era forçado a fazer a parada porque chegava lá o diretor e gravava o nosso dia a dia e aos pouquinhos a gente ia aprendendo e um dia a gente tinha que, sei lá, ah, vai ter um sorteio de tal coisa e aí assim, a gente era forçado, a gente tinha que fazer porque se a gente não fizesse não ia ter um embaixador do clube que ia, entendeu? Tipo, acho que isso é uma coisa que a gente teve muito essa visão forçada mesmo da parada para fazer acontecer e outra coisa, já ligando também tanto tempo atrás, você jogou muito com, é, muito tempo com o Túlio, muito tempo com o Maillon, com o BRTT, você passou, passou pela sua cabeça em algum momento, pô, acho que se eu jogasse com esse cara aqui daria bom ou acho que eu encaixando naquela equipe, talvez buscar uma outra equipe também faria sentido, até mesmo os jogadores que estão hoje em dia que você consegue ver assim de longe e pensar, cara, acho que isso aqui seria uma sinergia que aconteceria fácil assim, sabe? Deixa eu falar que eu nunca pensei sobre isso, nunca pensei sobre isso e nunca pensei em outro time, por exemplo, assim, não sei, talvez eu seja um bobo leal demais, mas eu nunca olhava para a grama do vizinho, assim, sempre que eu estive em um time com uma line-up eu tentava enxergar o máximo de potencial naquelas pessoas que estavam junto e tentar trabalhar de uma forma que a gente conseguisse chegar no resultado ideal, talvez seja uma coisa meio infantil de falar, mas não, eu não ficava olhando. Claro que na fase de troca ali, na janela de transferência, a gente às vezes tinha que explorar outros homens e jogadores geralmente opina bastante sobre, especialmente lá no início que tinha menos gente ainda, era difícil buscar pessoas, hoje em dia tem muito talento aí para ser encontrado, mas na época era difícil, então meio que, eu acho que não, até por causa, talvez por questão de rivalidade, que você estava tão acostumado a jogar contra o cara que eu pelo menos não pensava em tipo, pô, você não quer ter esse cara no meu time, eu quero continuar batendo nele lá e tal, então eu gosto de times que mudam um pouco. Acho que lealdade para você era algo muito presente, tipo assim, lealdade para a sua organização, para os caras que se jogava com, independente de qualquer coisa, se era aquele seu time, acho que você não ficava vislumbrando muito, nossa, vamos acabar esses pitches, esse cara aqui já sai, vamos chamar esse ou aquele. Sim, e sempre me incomodou muito o tipo de comentário negativo com relação a um colega de equipe durante um split, por exemplo, ou comparando, eu acho que comparar um jogador com outro é muito, muito nocivo, é muito, muito delicadíssimo. Exato. É muito delicadíssimo. Você fica, tipo, é, você imagina, sei lá, se o jungler não está gancando, você fala, putz, mas o cara ali, ó, aqui está sempre aqui no top, não estou falando mais, não estou falando mais, a confiança da equipe vai embora, eu entendo demais. Isso aí destrói o... para você agora, assim, finalizou realmente a sua etapa como jogador profissional, agora você tem algum sonho, você já pensou em, sei lá, em sequestras, já pensou em ser alguma outra coisa, tem algum sonho que hoje você está, é, ali mesmo que, para um futuro, daqui a X anos, tem algum sonho, alguma vontade que você tem ainda de realizar, você já deu spoilerzinho do seu, é, do seu ebook, que você quer disseminar realmente seu conhecimento, tem mais alguma coisa, algum plano aí que você pode compartilhar com a gente? Então, depois dessa loucura toda aconteceu nesse último ano, para mim, eu decidi dar passos para trás, então, eu não estou pensando daqui a 5, 10 anos, não estou, eu estou... Você consegue? Você consegue? Não. Eu não consigo, acho que, para mim, acho que para você também, foi algo muito... o cenário só explodiu e a gente estava no meio, e assim, a gente não tinha a visão em 2013 desde que em 2015 você estaria no Allianz jogando, então, eu tive muito isso na minha vida, de não conseguir imaginar lá na frente muito distante, sabe? Sim, agora que a gente está numa fase diferente da vida, tem que pensar nessas coisas, uma estabilidade, até eu pagar aluguel, esse tipo de coisa, claro, tem que estar sempre pensando, mas para mim, nesse momento de vida que eu estou, eu decidi dar passos para trás e pensar um ano de cada vez, então, meu 2021, eu me coloquei algumas metas, eu me propus a fazer live todos os dias do ano de 2021, porque eu acho que em alguns momentos eu fui muito preguiçoso com isso e não tinha motivo para eu ter sido preguiçoso com isso. E está 100% até agora? Está 100% até agora. Acho que vai ser tudo tranquilo. Assim, primeiro de janeiro de 2022, estou viajando, meter pé, mas agora, vou cumprir isso, a questão do e-book também é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. E fora isso, tem outros projetinhos, eu quero fazer meu canal no YouTube ser mais popular e postar mais vídeos com mais frequência e também, eu gosto muito de analisar, eu gosto muito de ver partidas e ver teamfights e entender por que essa teamfight foi do jeito que ela foi, quem que errou esse killshot importante na teamfight e ninguém está vendo que aquela killshot foi o que mudou o ritmo da fight. Eu gosto desse tipo de coisa, porque eu acho que LOL é um jogo que é é muito bonito quanto a gente está acostumado, e é óbvio, porque é o que é mais evidente, a gente está acostumado a ver o que culmina em um objetivo, o que culmina em um time ganhando uma fight, mas tem 500 coisas pequenas que levam até aquilo. Uma wave que você perdeu um minion e deixou de fechar os zônias para a luta que você poderia ter usado num cooldown importante. eu acho muito fascinante esse tipo de coisa em jogos disputados e para esse ano eu vou tentar analisar jogos de CB logo nesse sentido, exatamente, por essa visão dessa pegada de, putz, se fosse isso aqui diferente, teria sido outro campeão, ocorrido, não teria acontecido tal coisa, entendi. E é uma bola de neve, é surreal. Cara, Câmara, agora a gente vai entrar numa cilada, vou ser sincero para você, a produção preparou para a gente umas jogadas que eu te mato, você me mata, que fica e a gente vai tentar entender o que foi que aconteceu nesse tempo aí, porque tinha muita coisa roubada antigamente, eu acho que o pessoal vai dar uma aborrecida aí para você, mas tudo bem, vamos dar uma acompanhadinha Cami, nessa época aí, vocês não se sentiram mal por mim não? Jogo Botai e Malcaia, olha o dano dessa barrigada, você pava a barrigada nessa época? Não, eu nem lembro, eu pava o quê? O pava o quê para matar o Avery? Cara, olha o dano da barrigada, o dano da barrigada era injusto. era muito injusto, deu uns, sei lá, uns 200 de dano à barrigada sem massagem. Mas eu lembro que nesse jogo eu dei a barrigada nível 1, eu lembro que eu dei a win nível 1. Não, mas nessa época aí, eu confesso a vocês que até hoje eu tenho uma certa mágoa com você e com o Túlio com esse Malcai, porque, velho, não deu. Mas posso falar, nem foi contra aquilo ali, a gente estava difícil para cá, a gente falou, cara, vamos pegar Malcai, um boneco aleatório que eu ganhei. O boneco da Flash W, não tem counter. Naquela época, o Flash W era uma das coisas mais roubadas que se tinha no jogo. Hoje em dia ele é forte. Eu lembro que no jogo antes, ele contou do jogo nível 3, e aí eu, do jogo pronto, falei, mano, eu não vou morrer para o Túlio nível 3. E aí ele veio nível 2, e eu não esperava, e acho que foi essa partida que eu morri, cara. Esse jogo, acho que foi o jogo que eu mais tiltei, assim, que eu estava realmente tiltado ao máximo na minha carreira, tá ligado? Nossa, foi tenso essa partida. Na real, não foi tensa, tensa, mas eu estava preocupado porque estava muito forte e muito rápido. E quando você fica muito forte e muito rápido, você fica com, tipo, meu Deus, se eu morrer, ia acabar o jogo. Eu sempre fui mais a favor de jogo tranquilo, que está todo mundo forte, que não tem nenhum cara que se morrer, acaba. É, eu, assim, prefiro um pouco mais caótico, um pouquinho mais caótico que você, mas essa partida aí... Olha que interessante, é uma Elise top, gente, outros tempos. É, era, outros tempos. era o outro Loll, né, velho? Não tinha, não tinha como comparar. O Kame, agora usa o campo grafítico, consegue sair o Takeshi, o Túlio bem na lateral, pode tentar fazer a entrada, tem visão, a equipe da PN, olha só, e a visão destrói, eles deixam ela ali, e o Takeshi acaba sendo eliminado. Kame, essa daí, acho que foi uma das mais, mais marcantes, Acho que até hoje o pessoal lembra muito dessa jogada, que era eu de caçadinha, era a semifinal de 2015, né, isso daí, e cara, eu não sabia o dano que você ia me dar, velho, eu vou ser sincero, porque tipo assim, você literalmente fez um caçadinha e sumir, e o caçadinha na teoria, ele vai tomar um pouquinho menos de dano, mas eu sumi, aí depois você entra e roubaram, mas... Pois é, eu acho que você desrespeitou não fazendo a Bissau, hein? Você acha? Eu tô antecipado. Porque eu acho que nessa época, eu sei que era o maníaco do Bissau, você pegava a Diana e fazia esse item aí. Era a Diana com a Bissau, e Nashles ia pra side, eu só gostava de jogar side, era side lane, era side lane o tempo todo, mas cara, o burst que esse Victor dava, era algo muito estranho, era tipo um champion de DPS, mas quando você tacava tudo, parecia aquelas áreas de DFG, antigamente só fazia o cara sumir. Sim, essa jogada foi muito icônica, eu não sei até hoje explicar essa jogada, porque eu falei que ia roubar o Baron antes de roubar o Baron, você já deve ter tido esses momentos também, você sabe tudo, parece que o tempo para, você sabe tudo o que vai acontecer antes de acontecer, é muito esquisito, é muito bizarro. mais linda cedo no meio, olha a briga acontecendo, e forte, planta nas mãos do Takeshi, double kill, Takeshi grita muito para o time da PEN. Que jogo é esse gente? Tá. Esse aqui agora, chegou a hora dos refrescos, chegou a hora de, eu também saio um pouquinho bem dessa história toda, e acho que esse boneco, a gente deu uma certa, uma certa dor de cabeça por um tempo, acho que foi o boneco que eu mais, consegui jogar bem contra você, esse dive aí na, entre a T1 e a T2, foi, foi, era um, era um bom jogo aí, velho. Você nunca gostou, né, de jogar muito com esse aço? Nunca gostou, né? Não, eu nunca gostei de jogar com, e mais que isso, eu nunca gostei de jogar contra, né? Especialmente Gragas e Aço. Gragas e Aço era muito bom, era muito simples, não tinha como dar errado, na época, era muito, tipo, era muito teamfight, não tinha muito esse de, como Law hoje em dia, era só pegar uns combinhos, Gragas e Aço, um Alistar ainda lá no bot, todo mundo andava para frente, e era só passar ali a longa. Esse Aço, a sua Diana também era chata, viu? Ave Maria. Mas e Aço, e Aço de Sim, e Aço Jarvo? Era chato, cara, eu não sei como é que é para você, mas eu tenho, tinha alguns metas que eu não conseguia me adaptar muito bem, tipo, eu não sei se era por causa do meu time, mas, sei lá, a meta de Azir e Victor, eu não conseguia, embora eu até conseguia ter um score legal, mantinha a farm, mas parece que o time não funcionava, acontecia com você também? Acontecia, acontecia bastante, para mim é isso. Eu tentava jogar com outra coisa e não ia? Para mim, sempre foi controle, maguinho de controle, farmando galinha o jogo inteiro, e aí chega na fight, e você joga fight melhor para outro time. Eu acho que sempre foi meu estilo preferido de jogar, até hoje, assim, o jogo hoje, eu acho que ele é muito divertido, muito dinâmico, mas, mas algumas coisas, eu não me adaptaria realmente, jogar de Akali, Mid, por exemplo, simplesmente não é um estilo que eu gostaria de jogar, o Direlia, por exemplo, para mim, é Orianinha farmando ali e acabando com fight. E também é um estilo que dá para jogar hoje em dia, acho que hoje em dia o jogo está muito, muito bom, acho que nunca esteve melhor. É, muita diversidade, muito diversificado, realmente, o Lozinho hoje em dia. muita comp diferente, muita coisa que está puxando uma OK suporte, agora do nada, maravilhoso isso. Da hora, da hora. Então, Cami, primeiro, muito obrigado por ter aceitado aí o convite, trocar essa ideia com você, foi algo muito bom, a gente começou como rival lá, jogamos muito tempo contra, nessa nossa carreira, e foi uma honra ter recebido você aqui, muito obrigado de coração por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, muito obrigado a você. E também, tem um pedido assim, extra, já que você falou tanto do piano, que você está gostando, tem como você dar só um spoilerzinho, um pouquinho, assim, da câmera para lá, ou tem problemas aí? Mostrar o piano, mostrar o que está ali em cima, todas as... Claro, tem... Mas não tem muita coisa, tem só umas partituras, umas coisas ali de música clássica, que eu vou demorar 30 anos para conseguir tocar. Você já sabe, tipo, de cor, assim, alguma música, uma partitura inteira, como é que é? Eu só consegui, estou há dois anos praticando, e tem só uma que eu aprendi, do início ao fim. Arrisco, e agora, para nós, na última saia justa, então, não dá para a gente se despedir aqui. Eu só não sei o que vai pegar no microfone, mas eu deixo bem alto. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Ah, não tem problema com copyright, né? Acho que não, vamos embora. Valeu, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Obrigadão, Câncer, seu caso internacional, obrigado pelo seu tempo aí, tamo junto. Quem sabe aí um dia, você toca na final do CBLOL, e vou dar essa ideia aí, para a produção, para você. Ah, só eu chamar, mas tem que ser gravado. Não, mas é o mesmo, e se errar, vai ficar marcado, mais uma vez. Obrigadão, Câncer, tamo junto, um grande abraço, valeu rapaziada, todo mundo que acompanhou, é nóis, se liga aí, próximo episódio aí, semana que vem, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.